na área da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria, eu passo a presidência para o nobre deputado Carlos Henrique para encaminhamento dos requerimentos. O que é isso? Você está falando o quê? Você não tem que ir lá, nada, não. Estão te chamando, vai lá? Vai ligar agora? Agora de novo? Deixa eu ir lá. Requerimento 1243-2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão extraordinária de acompanhamento do acordo de Mariana, a deputada e os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência no artigo 100, inciso 6º, do regimento interno, seja realizado visita aos atingidos pelo rompimento da barragem do fundão da mineradora Samarco, residentes no distrito de Nova Soberbo, no município de Santa Cruz, escalvado, para verificar as condições atuais de vida da população local. Em discussão, em votação, requerimento. Os deputados que concordam permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1244-2023. A deputada e os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º, do regimento interno, seja realizada visita aos atingidos pelo rompimento da barragem do fundão da mineradora Samarco, no município de Governador Valadares, para verificar as condições atuais de vida da população local. Em discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1245-2023. A deputada e os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Ouro Preto, para debater no distrito de Antônio Pereira os impactos ambientais da bacia hidrográfica do Rio Doce e os danos nas condições de vida da população local provocados pelo rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco. Os deputados que apoiam, fiquem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1246-2023. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º, do regimento interno, seja realizada visita aos atingidos pelo rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco do distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, para verificar as condições atuais de vida da população local. Em discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1246-2023. 1347-2023. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º, do regimento interno, seja realizada visita aos atingidos pelo rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco, no município de Barra Longa, para verificar as condições atuais de vida da população local. Em discussão, em votação, os deputados concordam, fiquem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1248-2023. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º, do regimento interno, seja realizada a visita à usina hidrelétrica Rizoreta Neves, Candonga, no município de Rio Doce, para verificar o estágio atual do desassoreamento do lago da usina e seu reflexo na bacia hidrográfica do Rio Doce. Em discussão, em votação, os deputados que concordam, fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1249-2023. A deputada e os deputados a que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, do regimento interno, seja realizada a audiência pública no município de Governador Valadares para debater os impactos ambientais da bacia hidrográfica do Rio Doce e os danos nas condições de vida da população local provocados pelo rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco. Em discussão, em votação, os deputados que concordam, fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento 1250-2023. A deputada e os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º do regimento interno, seja realizada a visita aos atingidos pelo rompimento da barragemagem de Fundão. da mineradora Samarco no município de Aimorés para verificar as condições atuais de vida da população local. Em discussão, em votação, os deputados que concordam, fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Ulisses Gomes. Obrigado, deputado Carlos Henrique. A presidência, dando sequência, a presidência se comunica que avocou a relatoria dessa comissão extraordinária. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos novos parlamentares, convocam os membros, aliás, agradecer ao deputado Carlos Henriquez, deputado Rodrigo, pela presença. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.